Opa galera, belezinha? Hoje o assunto do vídeo vai ser extremamente frenético, divertido e mágico, já que vamos te mostrar um top 10 monstruoso, só com os melhores jogos de luta de todo Roblox. Então se você adora aquela pancadaria pra todos os lados, já deixa aquele likezão no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra nunca perder nenhum vídeo novo e vem com a prata! Random Rumble Esse é um jogo tão rápido e confuso que ninguém consegue entender nada que acontece. Aqui em todas as rodadas, os jogadores sempre nascem com 5 ferramentas completamente aleatórias, como espadas, armas e algumas coisas bem bizarras, como um lançador de dinossauro por exemplo. Caso você queira assistir ao trailer do jogo, então você verá que a gente tá falando a verdade. E bom, se nem jogando os players conseguem identificar o que tá acontecendo, imagina alguém que tá vendo os clipes né? Mas o importante é que o game é extremamente divertido e você pode jogar por horas e horas sem enjoar, já que seus equipamentos estão sempre mudando. Boss Fighting Simulator Esse é um jogo de simulação completamente focado na luta contra chefes. Aqui, se eu deveria juntar equipamentos cada vez mais poderosos e de pouco em pouco, adquirir as armas necessárias pra destruir as fases mais avançadas. Porém, é claro que fazer isso sozinho seria uma tarefa basicamente impossível, já que colocar um único jogador contra um dragão gigantesco seria completamente injusto. Pensando nisso, esse game deve ser sempre jogado no modo cooperativo. Ou seja, você e seus amigos precisam se unir, traçar a melhor estratégia e vencer duelo por duelo, sempre prestando muita atenção com os limites da força da equipe. Você passa o dia todo no computador e não se vê trabalhando no mercado de trabalho tradicional? Eu não sei se você sabe, mas todo ano sobram milhares de vagas no país para profissionais de tecnologia. Essa é uma das áreas mais bem pagas do mercado e é uma das poucas que possibilita você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Se você deseja sempre ter vaga de emprego, ter os maiores salários e ainda trabalhar remoto, você precisa conhecer a DevMedia. Eles ensinam programação pra pessoas que querem começar do zero. A DevMedia possui 20 anos de experiência e já formou mais de 100 mil programadores. E eu consegui uma parceria com eles e a empresa disponibilizou um ebook gratuito de programação pra vocês. Acesse o ebook na descrição agora mesmo e dê o seu primeiro passo pra viver a vida profissional dos sonhos. Soul Shatters Test Place Esse é um game de luta completamente inspirado em Undertale, um dos jogos preferidos da galera. Por isso, você pode escolher o incrível Sans, Shara, Unjin e muitos outros personagens clássicos da franquia e utilizar cada um deles pra vencer todos os seus combates na arena. Cada unidade possui poderes únicos, além de grandes diferenças em todos os seus estados. E pra aqueles que amam jogos bem fiéis às suas inspirações, aqui o Sans possui apenas um ponto de vida, porém consegue se esquivar de grande parte dos ataques. Então, se você gosta da história, mecânica e, é claro, de jogos de luta bem frenéticos, esse aqui é o game perfeito pra você, Ours. Aqui só existe o modo de um jogador, ou seja, É você e a sua habilidade contra enormes hordas de inimigos. O mais impressionante é que os efeitos especiais, poderes e vantagens são extremamente bem feitas, com gráficos muito realistas e uma dinâmica de combate que é perfeita pra assistir e jogar. Por isso, escolha o personagem que mais combina com seu estilo de jogo e utilize tudo que tiver ao seu alcance pra destruir o chefe final e se tornar o grande salvador do universo. Chaos Simples, efetivo e bastante fiel ao nome do jogo. Por aqui, o seu dever é escolher uma das diversas opções de arma e utilizar tudo que tiver ao seu alcance pra derrotar um por um. Como o limite de pessoas por servidor é de 17, tenha em mente que o campo de batalha é um verdadeiro caos, e por isso é bem raro que você consiga fazer duelos de um contra um por aqui. Os gráficos do jogo não são nada demais, porém, parece que foram projetados pra você jogar por um bom tempo. Pergunta do dia Qual é o personagem famoso por ser capaz de vencer todos os duelos com apenas um único soco? O primeiro que acertar vai ser fixado aí embaixo, além de respondido e com um belo coraçãozinho do lado pra enfeitar tudo. Por isso, seja rápido. Pirates vs Ninjas O duelo entre piratas e ninjas já foi citado algumas vezes por aqui, e o motivo disso é que esse é um combate que não tem fim. Seu primeiro passo é escolher de qual lado você tá nessa grande briga. O ponto forte dos piratas é que eles conseguem jogar melhor de maneira individual por causa da enorme força das suas armas, derrubando um ou dois ninjas com bastante facilidade. Porém, não vai achando que esse é um jogo desbalanceado, já que as classes de ninja oferecem uma mobilidade extrema ao jogador, ótimas opções de longa distância e uma ótima sinergia quando trabalham em equipe. Por isso, se quer jogar sozinho ou então competir com seus amigos, esse daqui é o game perfeito. T-Titans Battlegrounds É bem provável que você nunca tenha ouvido falar desse jogo, Porém, ele é muito divertido. Aqui, você deve escolher entre um dos cinco personagens dos jovens titãs, e usar eles pra derrotar todos os inimigos que você encontrar pela frente. Após causar uma certa quantidade de dano e eliminar alguns adversários, você vai poder desbloquear novas opções, podendo se tornar até mesmo o pai da Ravenna, conhecido por todos os fãs da série como o ser mais poderoso do universo. E olha, caso você esteja começando agora, uma ótima recomendação é escolher a Estelar como primeiro personagem. Boxing Beta Esse é um jogo de boxe extremamente realista, e seu objetivo é travar a câmera no adversário, alternar várias vezes entre a posição de ataque e defesa no momento certo, e usar seu ataque especial pra finalizar a luta com muito estilo. Aqui não existe nenhum tipo de treinamento ou nível, por isso é recomendado pra aqueles que gostam de ir direto ao ponto, sem precisar ficar farmando por horas e horas pra ter alguma chance nos duelos. Slap Battles Esse é um jogo muito engraçado e divertido, já que seria uma verdadeira competição de tapas. Aqui você não utiliza armas, espadas, poderes nem nada do tipo, apenas os seus punhos. Jogue por tempo suficiente e você vai ser capaz de desbloquear novas luvas, que possuem algumas passivas que podem te ajudar muito no momento de combate. Então se você tá pronto pra desafiar os seus amigos, esse daqui é o game perfeito, Dragon Blocks. E pra finalizar a lista com chave de ouro, temos aqui um game inspirado no anime de Dragon Ball, um dos preferidos da galera. Diferentemente de Boxing Beta, esse daqui é um jogo onde passar de nível e ficar farmando experiência é uma etapa crucial pra chegar até o fim da história do game. Por aqui o máximo de poder que você pode atingir é 600 milhões, além de 11 transformações únicas, que aumentarão sua força drasticamente. Então se você já viu o anime de Dragon Ball e deseja se tornar o Saiyajin mais forte da história, esse game é pra você. E esse foi o vídeo, boa sorte e até a próxima galera!